RKA4JL Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o verão e os cuidados que nós temos que ter com os nossos bichinhos de estimação nessa época do ano. Assim como nós, os bichinhos também podem sofrer muito com o calor, então, nós temos que ter alguns cuidados específicos. Então, vamos entender um pouquinho mais quais são esses cuidados? Como o verão é uma época muito quente, os bichinhos podem ficar desidratados, ou seja, pode ocorrer desidratação. Por isso, é muito importante que eles sempre tenham uma tigela com água fresca para eles beberem. Os bichinhos têm que tomar água, em média, a cada 15 ou 20 minutos. Então, é importante também prestarmos atenção se eles estão bebendo água. Se eles não estiverem bebendo água, é bom nós oferecermos essa água para que eles não fiquem desidratados. Além disso, o calor muito grande também pode aquecer muito o corpo do bichinho. Isso é o que nós chamamos de hipertermia. Por isso, é sempre importante darmos banhos com água fresca nos nossos animais. Nessa época do ano, os banhos têm que ser mais frequentes. Além disso, assim como nós, os bichinhos também podem sofrer queimaduras na pele. Por isso, é muito importante que eles tenham sempre um local de sombra, onde eles possam ficar no período mais quente do dia. Também temos que ficar atentos, principalmente quem tem cachorro, no horário dos passeios. No período entre as 10 horas da manhã e as 16 horas, é o período em que o dia fica mais quente e as calçadas ficam muito quentes para passearmos com nossos cachorros. Então, sempre devemos passear ou antes das 10 ou após as 16. Além disso, também temos que tomar cuidado com a tosa dos animais. Os cães de pelo longo devem ser tosados, porém, não é necessário retirar todo o pelo, porque o pelo também é uma proteção contra o calor. Então, nós podemos diminuir o comprimento do pelo, mas não tirar tudo. E, por último, nós vamos falar sobre as pulgas e os carrapatos. Nessa época do ano, é muito comum que tenham mais pulgas e carrapatos do que o normal. Então, nós temos que ficar sempre alertas para esses parasitas. Existem sprays, antipulgas, que nós podemos utilizar. Existem coleiras antipulgas, que nós podemos colocar nos nossos animais. Devemos sempre escová-los. E nós também podemos dar remédios para que eles tomem, que também previnem contra esses parasitas. O ideal é que essas medidas sejam tomadas uma vez por mês. Porém, para os animais que vivem em locais com muita grama e muita terra, o ideal é que essas medidas sejam tomadas a cada 15 dias. por mês. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Obrigada.